Música O Natal está chegando e com ele as novidades para as festividades de fim de ano. Aqui tem opções das mais variadas, árvores natalinas pequenas e as gigantes de até 2 metros e 40. Esta loja abre apenas entre os meses de outubro e dezembro e esta tradição já completa 21 anos. Nós começamos com as árvores, com os enfeites de Natal já há muitos anos, tem mais ou menos 21 anos. E aí cada árvore a gente enfeitava de uma maneira. E dali começou a gente a fazer os arranjos para casas, para portas, para mesas. E as pessoas começaram a encomendar e aí virou já uma tradição. As novidades para este ano são as árvores de LED e os enfeites em acrílico. Toda decoração é trazida de fora. Para se manter no mercado há tanto tempo, a empresária apostou em um diferencial. A consultoria de decoração. No ano passado foram vendidas cerca de 100 árvores. E para este ano, a expectativa é que este número aumente ainda mais. Há menos de dois meses, para a chegada do Natal, empresários e comerciantes se preparam para o bom período de vendas. E essa preparação não acontece só nos estoques e nas vitrines. A Associação Comercial de Campos promove cursos de capacitação para a alta temporada. O curso de atendimento ao cliente é voltado para os comerciários e os comerciantes. Então, as empresas estão chegando para Campos, grandes empresas estão vindo preparadas, com a sua turma muito bem treinada. E nós não temos ainda um treinamento de cidade grande. E Campos está crescendo muito e precisamos muito. Onde o vendedor não pode nem ser mais chamado de vendedor, tem que ser um assistente comercial. Ele terá que conhecer o perfil do comprador quando entra no recinto, no comércio, para realizar sua compra. Porque, às vezes, a pessoa pode entrar até um pouco indecisa na hora da decisão de fazer a compra do produto. Então, na hora, esse assistente tem que estar preparado, conhecer muito bem o produto, ter uma educação muito grande. Ter muito tato para lidar com as pessoas, com muita educação, muito carinho, muito respeito. Então, é um perfil novo que nós queremos implementar em Campos através do curso com a Sebrae. O curso de atendimento ao cliente acontece do dia 25 ao dia 29 deste mês. Foram abertas 30 inscrições. 25 vagas já foram preenchidas. A capacitação é destinada não só aos vendedores, que têm um contato direto com os clientes, mas também aos empresários da cidade. Para estudantes e associados, o valor do curso é de R$ 70,00. Para os não sócios, R$ 100,00.